GAMERS E GAMES Olá pessoal, estamos de volta aqui na Brasil Game Show 2024 e agora nesse estante belíssimo da JBL e vamos conversar com o Anderson Oliveira também da JBL e a gente vai falar muito sobre os novos headsets que estão chegando e olha, tem novidade, novidade muito bacana Antes de mais nada Anderson, muito obrigado por nos receber Eu agradeço por estarem conosco Anderson, antes de mais nada, como é para a JBL estar aqui, estar aqui na Brasil Game Show recebendo o público no estande de vocês, podendo testar os seus equipamentos como que a JBL está trabalhando isso? Queria que você contasse um pouquinho dessa recepção que vocês estão tendo aqui do público da Brasil Game Show Então, para nós, nós participamos da BGS o primeiro ano, o ano passado foi uma grata surpresa, porque ele é um evento que cativa muito o público as pessoas vêm com muita empolgação em conhecer novidades, em interagir com as marcas é uma feira muito, muito movimentada até a declaração da própria BGS, o ano passado, eles são a segunda maior feira do mundo no setor games Então, para este ano, nós decidimos vir para um espaço dobrado no ano passado, os últimos 150 metros, esse ano, 30 metros quadrados e ampliarmos as nossas áreas de ativações para o consumidor vir e ter uma imersão para os nossos produtos Então, quem vier aqui na feira vai ter uma área para fazer um teste com o X1 Counter Strike, para jogar Mortal Kombat, para jogar FIFA, um simulador de Fórmula 1 também que nós colocamos com o Cone, que é o nosso Papo de Linha, que é o Quantum 910 e também tem uma área para fazer alguns passos, ensaiar alguns passos de dança ali no Dance Dancing Ah, beleza! Dançar é sempre bom, espanta os males Mas eu queria antes de mais nada Como que você, como que foi para a marca JBL, que já é uma marca consagrada quando a gente fala de som Partir para esse lado mais gamer Como que foi, como que você sentiu a recepção do público em relação à marca Onde é um espaço muito disputado, há grandes marcas estabelecidas Mas que a JBL entrou rapidamente e já está lá no topo entre os headsets mais adorados pelos fãs de games Então, a nossa marca nós percebemos que já era utilizada em algumas aplicações gamers Mas nós não tínhamos um produto dedicado ao game Então a Harman, a nível global, decidiu fazer um estudo muito forte Desenvolver um projeto, que levou em torno de 3 anos Gerando até a criação de um software proprietário de áudio Um produto dedicado também, uma comunicação dedicada E em 2020, quando nós lançamos, foi uma grata surpresa Porque mesmo a JBL em si, não sendo uma marca gamer Mas sendo uma marca que é muito reconhecida pelo consumidor Nós conseguimos trazer o consumidor e mostrar para ele Que nós mantivemos tudo o que a marca tem de bom Que é o nosso lendário som JBL, que nós falamos bastante E conseguimos trazer ele para dentro do universo gamer Entregando um produto que ele é mais confortável Que tem uma boa comunicação no microfone Que ele tem um áudio também imersivo E que também está adaptado para os jogos E nesse momento, quando nós começamos a desenvolver o mercado E temos essa participação Nós sentimos também a necessidade De termos conexões com grandes clubes Que estivessem conectados com esse público Então nós elegimos a Pain Game Que já é um time muito bem consolidado Uma empresa muito forte, muito séria E então nós utilizamos e patrocinamos eles Para nos ajudar a comunicar diretamente com esse público Antes especificamente de a gente entrar nas novidades Que a gente encontra aqui na feira Eu queria que você desse um pouquinho Fala-se um pouquinho rapidamente Do Planto 910 Que é um headset fantástico Que a JBL tem E que, assim, tem uma repercussão muito grande Entre o pessoal gamer Eu queria para o pessoal que não conhece exatamente o 910 Eu queria que você desse uma passadinha rapidamente por ele Quais as principais características dele Para o pessoal conhecer Enquanto a gente vai passando umas imagens dele aí Para o pessoal que está nos assistindo Legal O Quanto 910 é o nosso produto flagship Inclusive é um produto que eu uso no meu dia a dia Ele é um produto que é super confortável Com acima de memória Ele tem bateria Eu consigo utilizar ele com uma conexão com longo Ou com Wi-Fi Ou se eu quiser fazer conexão com Bluetooth também Ele tem uma conexão super rápida Porque é uma conexão com baixa latência Então vai consumir menos energia É um produto que pode ser customizado em cima de um software Do Quanto Engine Para customizar as cores do produto O tempo de cores Se eu quero o retorno na voz Então ele é um produto que pode equalizar ele super fácil É bem user-friendly no nosso aplicativo É muito fácil E além disso ele tem o microfone que ele tem o flip-up Então eu uso muito para fazer reuniões também Então eu estou conversando e de repente Desligo ele Ligo novamente Então funciona super bem Super prático E uma vantagem que eu uso bastante Como ele é sem fios E nós estamos trabalhando muito de casa Muito no escritório de casa No home office Então muitas vezes eu gosto de levantar Não gosto só de ficar na frente do computador Ele sentado Então eu gosto de levantar, caminhar De esticular um pouco Então para mim isso é muito fácil Muito bom Porque ele me permite essa liberdade Você sabe que gamer é um pessoal meio louquinho Gosta também Antigamente gamer só pensava em jogo Hoje não Hoje o gamer já é muito mais que isso A gente tem a parte de vestimento Tem a parte até A gente falou aqui na Brasil Game Show A parte até de guloseimas, de culinária Mas uma coisa que eu gostei Que a J.P.R.E. Que sempre foi uma marca Tradicionalmente Que outros produtos eram pretos Para trazer uma novidade muito legal Aqui para o Brasil Que está a amostra aqui Na Brasil Game Show Que são os seus headsets de entrada coloridos Eu queria que você falasse um pouquinho deles Para a gente Para o headsets Coloridos Ah legal Então nós percebemos essa demanda Também Porque normalmente Quando fazem produção de um produto O pessoal toca muito Na realmente na cor preta Para poder começar a fazer a distribuição E nós Como nós temos também O headsets de e-commerce Nós vendemos diretamente O consumidor final Nós nos conectamos também Com o consumidor Nós percebemos A necessidade Também de trabalhar com outras cores Então a empresa está decidindo trazer E vai chegar um pouco mais Para o final do ano Realmente esses modelos Com as cores Mais com roxo Com azul Isso Então já Mais puxado com rosa também Que é o que a gente percebeu Que está mais adequado Com a necessidade do público É Com certeza Estilo e gamer Tem tudo a ver Bom Mas também não é só isso Vocês tem uma linha Voltada até para os streamers Os criadores de conteúdo Então aqui por exemplo Eu estava dando uma olhada Antes Vocês tem os microfones E eu queria que você comentasse Um pouquinho Até temos um aqui Na nossa frente Eu queria que você comentasse Um pouquinho deles Para a gente Para o pessoal Que está pensando Em criar conteúdo Que gosta de fazer Aquela live Porque a JBL agora Tem essa linha Então como nós temos Anos de experiência Também Em toda parte De captação de áudio Não somente na reprodução Nós percebemos Essa necessidade De ter um produto Dedicado Para o público gamer Que é um produto Que tu pode conectar Em uma base Tu pode deixar ele Mutar ele facilmente Tu tem a parte De cancelamento de eco Então tu pode falar Ele não vai captar Muito o ruído do ambiente E nós estamos envolvendo Nós já estamos Já no terceiro modelo Que é o Quantum Stream Studio Ele é um produto Que quando tu fala Um pouco mais longe Ele reconhece Que a tua voz Está mais longe E ele amplifica Então está muito perto Ele reduz um pouco Então ele é um produto Que ele já está Muito bem pensado Para que as pessoas Possam usar No seu estilo Com certeza É, ele tem um gatezinho Que controla Se você está falando Mais próximo Ou mais longe Isso é muito bacana Anos, só para terminar Eu queria que você falasse Um pouquinho Do que a gente pode esperar Da JBL Para os próximos Final do ano Começo do ano que vem Como a JBL Está tratando o Brasil Como que ela está pensando Em desenvolver novos produtos Em trazer isso Para o mercado brasileiro Queria que você comentasse Um pouquinho para a gente O nosso DNA da empresa A JBL Ela existe há mais de 78 anos E mesmo assim É uma empresa Que ela é jovem Porque ela rejuvelhece A cada ano Ela está muito atenta Às demandas Às necessidades do público Nós temos uma equipe De engenharia De pesquisa de desenvolvimento Muito forte Nós investimos muito Em pesquisa de desenvolvimento Justamente para trazermos Mais tecnologias E design Para os produtos Então o consumidor Pode esperar sempre Que nós teremos Todos os anos E até um pouco menos disso Muitas novidades Mais tecnologia Muita ideia legal também Para o público Se apaixonar cada vez mais Então, Jair Eu queria agradecer Muito obrigado Pela entrevista E a gente volta daqui a pouquinho Com mais entrevistas Direto da Brasil TV Show 2024 E a gente volta